E aí pessoal, o Vento Provoquês chegou e bem, eu estou aqui com um novo vídeo pra vocês de Minecraft no mapa que começou a chover, meu Deus do céu, isso é muita sorte né Então pessoal, estou aqui no mapa chamado Eu e o Meu Ovo é um mapa bem antigo, eu não sei se vocês já viram e tudo mais mas é um mapa com uma historinha legal que eu resolvi trazer aqui pra vocês vai ser uma minissérie bem curtinha aqui no canal que é um mapa de aventura com história e tudo mais e vocês vão entrar comigo na história, porque eu estou afim de entrar numa história eu estou assistindo muito, vamos supor, na Time esses dias então vamos lá, eu não posso quebrar blocos, eu posso quebrar blocos se eles forem umas esponjinhas vermelhas ou amarelas aqui está escrito pra eu ler o capítulo 1, mas eu vou pegar essas sementes aqui primeiro que tem aqui nesse baú vamos ler o capítulo 1 gente, calma, eu vou botar vocês pra olharem pra mim enquanto eu leio o capítulo vamos lá, é 1, é 2, é, 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 é aqui estou, em uma nova cidade, tentando fazer um novo começo eu vou fazer alguns amigos, talvez comprar um animal de estimação e viver a vida que eu deveria viver nossa, eu vou ser muito vida louca a aventura começa, vamos lá gente vamos descer essas trepadeiras aqui ah, João's Treehouse ok, meu nome é João pelo menos não vai ser João não, vai ser João então meu nome é João eu estou na nova cidade, eu quero fazer novas oh, posso quebrar esse bloco aqui gente uma passagem secreta, você achou o easter egg número 1 meu Deus, eu sou muito boa pra achar easter egg vamos botar a música e dançar gosto muito, vamos todo mundo pra balada gótica vamos lá vamos se anima galera, vamos lá amigos vamos se animar mentira, vamos não vamos subir aqui e seguinte galera meu nome é João, eu estou na cidade nova, eu preciso de novos amigos e eu vou deixar esse bloco de volta, não vou ficar andando com esse bloco aqui pronto vamos seguir essa trilha aqui o que que tem aqui? olá João, bem-vindo ao cavalo tá bom, eu vou seguir pro lado esquerdo ou pro lado direito? esquerdo, eu vou pro esquerdo esse é o esquerdo, né? eu acho que é a cidade é uma ilha, né? estamos em Hong Kong a casa do farmazeiro não, fazendeiro Joe José, na verdade tá bom, quase que não sai o que que tá escrito aí, José? deixa eu ler farmazeiro José fala pra você sobre o seu filho que trabalha na fazenda e ele fala pra você ir falar com ele que você deveria falar com ele então eu tenho que falar com o filho do fazendeiro José menino fazendeiro José é muito rico gosto muito vamos lá cadê o filho do fazendeiro José? que eu deveria falar com ele ele não está por aqui tem uma nuvem ali ou é um espaço na... ah não, eu pulei dali na verdade eu acho que eu não mostrei no vídeo isso porque eu fiquei de começar depois então a casa do alquimista pra quem não sabe, o alquimista é quem faz ferramentas bom dia, eu sou o alquimista você pode fazer qualquer coisa aqui smelting no caso eu acho que é esquentar olha só, tem diamante aqui tem bastante diamante eu vou tirar a musiquinha porque a musiquinha é uma coisa meio chata né mas não tem... ai pronto eu não gosto... opa, tem um bigorna aqui beleza eu quero... aqui, aqui ó ó, achei pablo, fazendeiro o filho do fazendeiro começa a falar com você você poderia me ajudar a achar uma alavanca para a minha fazenda automática? mas é claro que eu poderia, pablo é pablo, né? é pablo com certeza eu poderia te ajudar então vamos lá, amigões será que tem alguma coisa aqui? tem as galinhas eu tenho que achar uma alavanca acho que está nesse baú aqui, ó o pia o pia, pra quem não sabe é esse negocinho aqui ó, tem bastante diamante, name tag e ases, coisas assim e tudo mais vamos ver aqui o bar do Felipe vamos ver Felipe me dar uma cerveja e vamos ficar doido, amigo vamos, é hoje igual a Anitta não, pera é não, não, não é Anitta é hoje, é a Ludmilla desculpa gente, problemas técnicos você só pode estar brincando não está nem um pouco perto eu não entendi eu não estou brincando não ah tá, não, errei eu li errado o que que vai ser, criança? é... não sei eu vou embora porque eu não bebo vamos ver aqui as galinhas são bem amigáveis elas não são só sai da frente galinha elas não são só animais legais animais legais para mim é alguma coisa assim é isso aí, é isso aí vamos lá ó, tem um baú aqui em cima da árvore oh, diamante acho que diamantes são tipo os pontos, né eu pensando que o fazendeiro Joe era José, na verdade o fazendeiro José era rico mas na verdade eu acho que não ah, o que que tem aqui? é... Joseph Corner Shop ok olha a loja do Joseph é... tá, vambora é... vou pegar o easter egg sai da frente José não, é Joseph é... tá, eu preciso pra você pra eu comprar o enderpearl eu preciso de oito diamantes beleza depois eu compro vamos comprar o spawn de galinha, né eu compro esse spawn vamos pegar o spawn de galinha que eu acho que vai servir pra alguma coisa pelo menos eu acho ué, ele tá brilhando agora tá peidando, Joseph? você pensa que eu saí mas não saí não ó, aquele negócio de salvar vidas, não é? vamos subir aqui ai eu estou muito animada hoje para conhecer os meus colegas temos mais name tag que eu acho que vai ser pra gente colocar o nome do nosso ovo o nome do mapa é eu e meu ovo até agora eu não achei meu ovo, gente eu acho que o ovo vai ser meu amigão mas tudo bem esse aqui é o farol? eu acho que é o farol acho que eu explorei tudo da ilha já não foi? olha aqui, ó o farol do marco olha, meu irmão está nesse jogo aqui minecraftiano gostei muito vambora o que tem aqui, gente? uma forna achei a alavanca que eu precisava pra fazenda automática do do, 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 do qual o nome dele? Pablo é do Pablo fazenda automática do Pablo quase que eu não lembro o nome do Pablo, gente uu, outro baú aqui eu tenho que ficar muito atento nessas coisas que eu posso comprar Ender Pro que eu acho que vai servir pra alguma coisa importante só que falta mais ainda duas duas pérolas só não sei onde é que tem mais, né? coisas da vida acho que tem atrás das casas, talvez talvez atrás das casas aqui, ó eu falei tá falado, gente vamos comprar logo a pérola que a gente está do lado aqui do, do, da loja do Josef imagina eu comprei o que tem aqui? boa consegui uma pérola que eu acho que vai ser útil pra alguma coisa não sei será que vai ser útil? acho que vai vamos ajudar aqui o Pablo na fazenda automática o que aconteceu? explodiu tudo explodiu tudo mesmo e abriu passagem secreta você matou o Pablo? meu Deus do céu o crime pra esse a punição pra esse crime é de 100 mil anos de prisão corra! você vai ver nesse buraco a sua única rota de escapatória essa é a sua única opção pra conseguir escapar então tá bom vamos embora a gente matou o Pablo meu Deus do céu gente eu sou muito assassina segundo dia o escape eu acho que é tipo a fuga leia o capítulo 2 vamos lá leia o capítulo 2 gente com muita emoção já que agora a gente é assassino né vamos lá eu tirei um print tá bom vamos não dá pra vocês olharem pra mim enquanto eu leio então como isso aconteceu? como é que eu? João não, pera como é que eu? João pode se tornar um assassino? eu sou um criminoso em fuga nenhuma casa sem amigos tudo que eu tudo que eu tenho é esse ovo estranho que eu comprei no Josef devo estimá-lo para sempre parece que acabaram uma espécie de câmera de teste e eu devo sair hã? ah, parece que eu acabei de entrar em uma espécie de câmera de testes e que eu tenho que fugir dela seguinte, gente eu pensando que eu realmente recebeu um ovo mas na verdade eu recebi um spawn de um ovo então esse aqui é o meu ovo eu podia ter botado o nome pro ovo? mas eu não me toquei que esse aqui era o ovo que merda mas vamos ver vamos ver isso aqui é... jogue todos os seus ovos todos os seus itens excepto o ovo e comida maçã e shopping e items ok vamos jogar isso aqui fora isso aqui fora isso aqui fora name tag também, né? porque eu não usei as name tags e agora? ó, tem maçã aqui aqui é fechado mas eu posso quebrar aquilo ali então significa que tem uma passagem será que eu posso pular aqui? não, acho que não calma não, não posso hã? eu posso quebrar isso aqui isso aqui é um easter egg eu tenho certeza ah não, maçã tem uma coisa abrindo e fechando aqui bom agora o mapa começou a ficar doido, gente calma ó, a porta do checkpoint como é que eu vou abrir essa porta aqui? não tem como será que eu tenho que fazer alguns puzzles agora? eu acho que agora é puzzle, gente várias enderpearls pra que que eu comprei uma se eu recebi várias? minha vida é horrível é sim calma tem maçã aqui não dá pra eu voltar ah, entendi é pra tacar nesse buraquinho aqui, ó não é isso? é isso mesmo hum, vamos tentar agora ui, errei meu Deus tomei agora morri eu vou jogar ah, eu perdi meus itens não, eu não perdi meus itens boa pensei que eu tinha perdido senão já era, né, gente eu tenho que ter muito cuidado pelo visto eu taquei muita pérola vamos tentar agora ai, que merda vou morrer de novo que raiva minha vida é uó, gente do borogodô vambora será que tem alguma coisa por aqui? calma acho que agora eu consigo ai, consegui boa agora tem que acertar naquele buraquinho ali ou será ali? ou ali vamos tentar ali ai, meu Deus boa o que tem nessa água? ah, isso aqui é caso eu pegue fogo, eu acho ou não, não sei como é que eu vou acertar aquele bloquinho ali? eu vou tentar aquilo ali, ó boa checkpoint lever acho que a gente conseguiu o checkpoint agora isso é bom vou tacar essa esponja fora que eu não vou precisar dela agora ui, quase que deu bosta eu acho que é pra eu tacar onde isso aqui agora? calma, eu acho que não era pra descer não, gente é, eu acho que era pra eu tacar isso aqui aqui ou ali ou, calma vamos seguir isso aqui pra ver o que acontece acho que isso aqui é só o checkpoint eu acho que abre a porta checkpoint é, é o checkpoint sabia eu tenho que tacar essa pérola em algum local acho que ali calma ó eu tô bem não tô tão felicidade pobre dura pouco, né, gente pelo amor de Deus calma eu acho que eu consigo passar essa parte aqui sem problemas acho que eu tenho checkpoint agora, gente eu tô muito mais tranquila imagina se minhas pérolas acabarem, gente aí lascou de vez calma eu tenho que acertar ali ai, meu Deus quase que eu morri sufocada aí eu acerto aqui boa calma e agora? tem que acertar ali ai, meu Deus ai, meu Deus frenético calma eu não sei se eu abri outra porta de checkpoint eu poderia muito bem dar um spawn point ali mas eu acho que ficaria meio ruim já que eles já dão um checkpoint pra gente se localizar aqui nesse mundo aí imagina eu uso um negócio desse também calma, gente tava mais emocionante o joguinho quando tava tendo história sinceramente gosto muito das histórias porque eu me sinto no jogo ah, eu não poderia tá ok eu poderia fazer isso dormindo mas eu acho que isso é um desafio para mim ah tá bom jogue fora todas as sender pearls tem que jogar todas as sender pearls fora mas eu tinha uma que eu comprei então eu vou deixar essa sender pearl aqui comigo beleza número 7 o teste hum, aqui tem algumas camas eu acho que é pra dormir então tá gente, eu vou deixando o vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado dessa minissérie que sou eu e o meu ovo se vocês tiverem gostado deixa o seu like aqui embaixo acho que vai ajudar imensamente se vocês quiserem que eu continue também deixa o seu like e comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo tchau